O time de Andebol masculino de Londrina Aos 11 anos, hoje é um dos principais jogadores do elenco Nos últimos tempos, ele é visto como uma das maiores revelações no país Uma vontade que tinha desde a torcida, que estava na torcida E agora eu estou dentro da quadra E é uma gratidão muito boa Embora a equipe seja jovem, sobrou lugar também para os mais experientes Como o Ponta Ciborgue, que está de volta ao time londrinense A equipe trouxe muitos resultados bons para a cidade E quando a equipe desfez, foi muito ruim Para o handebol, para o esporte no Paraná, para o esporte de Londrina Então é gratificante estar vendo a equipe recomeçando E estar fazendo parte dela também O técnico Jean Carlos Ramirez ainda tem à disposição Jogadores como o armador Claudinho Que já atuou pela seleção brasileira E o goleiro Leandro, que também já vestiu a camisa do Londrina Eu acredito que a gente, com certeza, nós não somos favoritos Porém, a gente tem tudo para fazer uma ótima competição Eu falo que também nós não vamos brigar lá pelas últimas colocações Porém, pensar em título nesse reinício, eu acho que é muito cedo, né? E sabendo que tem equipes que já investem muito Tem uma estrutura muito boa acompanhada com a nossa Mas a tendência é voltar a brigar Como Londrina já fez há vários anos atrás A equipe do Londrina tem tradição e acumula títulos De 2004 a 2009, participou de todas as finais da Liga Nacional Foi bicampeã em 2005 e 2008 Mas as conquistas não param por aí não Já cruzaram fronteiras Em 2009, o time trouxe para Londrina o título de campeão pan-americano A equipe é jovem e até o início da Liga Nacional Em setembro, o grupo terá apenas um mês de preparação O objetivo, por enquanto, é dar mais experiência aos jogadores que estão começando Mas claro, que a intenção também é dar trabalho para os favoritos ao título É uma equipe muito jovem ainda Uma equipe com uma média de 21, 22 anos de idade Com meninos, assim, com bastante potencial futuro Nós queremos fazer uma boa participação Incomodar as grandes equipes hoje Que é Taubaté, que é Pinheiros, que é a FAB do Rio de Janeiro, São José Então nós realmente queremos retomar a equipe Londrina Acho que a primeira vitória é a volta da equipe Esse aí seria o grande título nosso desse ano E o objetivo realmente na Liga Nacional é passar da primeira fase Eu acho que isso aí para nós vai ser muito importante É, e a previsão de dificuldade do técnico Jean Carlos Ramírez foi certeira Os londrinenses não passaram para a segunda fase Enfrentaram muitas dificuldades Tanto é que na Liga Nacional foram oito derrotas em oito jogos Bem melhor do que isso foi o desempenho da Unopar na Copa do Brasil Competição que a Unopar terminou com o vice-campeonato E aí E aí